Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo pra vocês de Fortnite E hoje eu não tô com uma parada insana rapaziada, muito insano isso Já deixa o like, se inscreva, compartilha e apoia a gente na loja Gamesplay, tudo junto E aceitar que é isso que você ajuda o canal demais rapaziada Vamos cair aqui em voz clamorioso cara E tá saindo fumaça e cisco de fogo do chão mano, isso mesmo cara Tá saindo fumaça do chão mano É quase certeza velho, que o vulcão vai ser aqui mano Que o vulcão vai ser aqui velho, vai ser certeza isso É impossível mano, não ser aqui velho Caralho Porque o jogo tá no épico mano, textura e efeito tá no épico O instante de visão também tá no épico Pra mostrar pra vocês mais melhor Eu tô numa parquinha rapaziada, porque eu queria mostrar assim Incomodação de ninguém Aqui mesmo, rapaziada Dá um like aqui velho, se liga Se liga velho, olha isso cara Tá saindo fumaça do chão mano, olha isso Fumaça e cisco velho, olha isso Mano, é que tá sendo, olha isso, é cisco de fogo mano Cara, é praticamente certeza velho que aqui vai ser um vulcão mano, olha isso Olha isso mano, que parada louca mano, nossa senhora mano Esse jogo vai ser incrível cara Lembrando que apesar de hoje a tarde tem live aqui no canal Então se inscreva pra não perder a live Eu vou zoar com o último dia do avião Cara, eu quero fazer uma live só de avião Eu zoando demais com a galera dos inscritos do canal Então vamos jogar aí só de avião mano Vai zoar demais, curtir no último dia do avião Porque pra quem não sabe, vai sair o avião Vamos retirar o avião E cara, que parada foda mano, olha isso velho Saindo fumaça, velho cisco do jogo Mano, olha isso E no modo de noite, que tem no jogo o modo de noite Quando tá escuro, aqui fica muito top velho Quando tá no modo de noite mano Mas fica muito, muito foda velho Rapaziada, não esqueça de apagar a gente na loja Se você está apagar a gente na loja Ele vai estar melhorando o conteúdo dos vídeos Em breve, o cara que está comprando uma placa melhor de vídeo Tá podendo melhorar a qualidade dos vídeos Fazer vídeo em Full HD e tudo mais E aí sim rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, se inscreva Compartilha com seu amigo pra ele ver que está sendo cinza Cai aqui, vou marcar pra vocês aqui Se você cai aqui no composão das pedras aqui No robô usando as pedras No boneco das pedras aqui E descer o morro Quando o boneco das pedras tá ali Você vai pro bag e desce o morro Desce o morro aqui e é aqui velho Tá saindo fumaça em túnel Essa região que não tem linha de ser fumaça Quando você andava vai ter um lugar sem fumaça Será que o vulcão vai ser aqui velho Mano, eu não sei velho E é só nessa região que eu consegui achar até agora Pra cá, você vai vir aqui pra cá já para de sair fumaça Pra cá já para de sair fumaça E ali, tá saindo fumaça mano É só nessa região aqui Eu acho que é aqui rapaziada, vai ser a boca do vulcão mano Cara, aqui não vai ser bate né mano Vai erguer alguma coisa aqui Eu acho que essas pedras aqui ao redor mano Se você for ver Nossa mano Eu tô bem aqui, aqui tá saindo fumaça Nessa região inteirinha aqui velho Ela tá coberta de montanhas ao redor mano E eu acho velho que aqui é a boca do vulcão mano Essa região inteirinha aqui ó O morro das pedras aqui Essa região inteirinha aqui mano É a boca do vulcão mano Na moral, olha isso Olha o que eu falei aqui ao redor do que ele tem morro Morro aqui, morro aqui Morro aqui na frente ali Tem esse morrinho aqui fechando tudo E é só aqui que tá saindo a fumaça mano Ou seja, ao redor daqui que vem a boca Aqui onde a gente tá é a boca do vulcão mano Concluímos isso velho Então já deixa o like aqui pra eu poder trazer esse vídeo aí pra vocês Compartilha Se inscreve no canal E é nóis rapaziada Não esquece de mim Tarde, apenas 3 horas do Brasil E apareço a pergunta da vida na live Sem hora de acabar E é nóis Valeu, falou, fui!